Olá pessoal, vou mostrar esse vídeo sobre o limão, tá? Eu já gravei um vídeo falando desse mesmo pé aqui, ele tava com flores, agora tá cheio de limãozinho pequeno, tem os maiores, assim ó, aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês, aqui ó, tem os maiores, já tem muitos pequenos, aqui embaixo tem muito pequeno, deixa eu mostrar o caixa aqui. Esse caixa, olha, são os cinco limões aqui nesse caixa, tem esse aqui com três, tem outro lá, eles estão quase perto do chão, aqui ó, ele tava cheio de fogo, quando eu mostrei pra vocês, agora ele tá com limões, E aqui em cima, aqui em cima tem também, ó, aqui ó, encaixa. Tem um pequeno aqui, pequeno aqui, olha aqui, tem o outro lá em cima, tem um grande aqui, está o mesmo pé que eu mostrei no outro vídeo, tá? Temos grandes, tem os pequenos no Instagram, mas temos bem pequenininhos aqui do lado, vou mostrar para vocês. Está de noite, mas dá para mostrar. Vamos aqui, dois. Vai ficar com os fundos grandes. Mais dois aqui, olha que bonitinho. Aqui, olha. Mais embaixo tem outro. E aqui embaixo tem um cacho. Tem um cacho, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mais um aqui, olha que tem dois. Mostra um cacho. Olha, dois aqui. Mais um cacho. Mais um cacho. Mais um cacho. E os dois. Aqui tem um cacho. aqui em cima, olha esse que tá bonito, tá bem próximo do chão, tem mais ali, e esse cacho aqui também, tá cheio de limão, mostrei uns que fica ali daquele lado, daquele lado ali, vou mostrar pra vocês como tá bonito, ó, aqui ó, tá cheio de limão, os tão belos, esse aqui ó também, imagina quando eles tiverem grandes, porque tem uns galos aqui, tá, quando eles tiverem grandes, é o mesmo pé do outro vídeo, tá, quem não assistiu, quiser assistir, entre lá no canal, vai lá na playlist da natureza, tá, quem não assistiu aqui ó, tá, quem não assistiu aqui ó, que tem mais um braço, que não useu aqui ó, A segunda vez. Aqui. Aqui tem mais. Arrigo. E afuera, compadre. Leve. O mesmo pé, tá gente? Olha. Pela corzinha que eu mostrei pra vocês que é mais clara dele. Olha ele aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cheio de limão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? É aquele mesmo pé, ó. Ele tá cheio de... De limãozinho pequeno. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau.